O Erasmo, e Raul Seixas? Raul Seixas, é um grande amigo. Foram amigos, né? É, fomos amigos, mas a gente não se via muito. Mas a gente se gostava muito, cara. Se gostava muito. Eu tenho uma passagem com ele, tem duas passagens com ele espetaculares, bicho. Poderia contar uma pra ele? Posso. Eu fui numa festa na casa do filho dele, na Lagoa Rodrigo de Frente, um bairro aqui do Rio. Então eu fui na casa dele, cara. Aí chegamos lá, bebendo pra caramba e tudo. Então ele chegou depois, quando acabou a festa lá, no fim. Claro que eu fui o último a sair. Então ele aí pegou um disco de Elvis Presley importado e escreveu, ficou escrevendo, 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 escrevendo o livro e me deu. Será? Mas pra você, sei o que, te admiro, aquela coisa toda, sei o que, tudo. Aí eu saí, vou brigando. Fui embora. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver a dedicatória, eu não consegui ler a dedicatória. Aí pedi ajuda às outras pessoas, ninguém conseguiu ler a dedicatória. Aí alguém chegou pra mim e disse assim, olha, faz o seguinte, leva num farmacêutico, que farmacêutico entende letra de médico. Todo médico tem rabisco assim. E os farmacêuticos, todos eles decoram a letra, olha a receita assim, vão direto a pegar o remédio. Eu peguei e digo, boa ideia. Levei numa função de farmácia, ninguém conseguiu produzir. Eu tenho disco aqui até hoje, eu não sei o que ele está falando. Até hoje, eu senti. É a Lenis, não sei se se comunicava com ele. Você nunca perguntou, pensando que encontrou ele depois, Erasmo, pra falar, escuta, não entendi. aí nós fomos fazer um festival de Guarapá, não, festival, meu Deus, qual foi o festival? O festival aí foi Águas Claras, nós fomos, festival pioneiro, aquele que choveu pra caramba, virou lama, e tudo aí a gente foi fazer. Aí chegamos lá, ele chegou pra mim e disse assim, ah, mas a gente podia cantar bebá pelula, com os arranjos, não do Gene Vince, arranjos do Everly Brothers, que é um arranjo de vocal, vocalizado. Aí eu digo, pô, genial, vamos lá, cara, não sei o que. Então, o que a gente fez? Almoçamos, depois do almoço, a gente foi pra uma espécie de camarim, que era um banheiro, e aí começamos lá a ensaiar, sabe? Aí ensaiamos a tarde inteira, ele aí chegou e disse assim, então, na hora do show, o meu show era antes dele, então aí eu faço, na hora do show era, você fala o seguinte, eu entro, você não vai embora, quando acabar o seu show, você não vai embora, você fica esperando. Aí, então, resultado, chegou na hora do show, eu fiquei lá esperando, esperando, acabou, minha banda foi embora, eu fiquei esperando, ele cantou, 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 aí eu vi Sociedade Alternativa, opa, voltou, voltou. Aí, na Sociedade Alternativa, eu digo, pô, essa é a última música dele? Ele não vai me chamar? Aí acabou a Sociedade Alternativa, ele passou batido assim por mim, foi embora. Ou seja, não valeu de nada ensaiar, combinar, valeu de nada, nada. E acabou a história? Acabou a história, não sei, Raul, ele tocou Raul e foi embora. Tocou Raul. Esqueceu, provavelmente, né? Ficou bem doido, esqueceu. Bom, Tchau.